Música Olá seguidores de Jesus, sejam bem-vindos aqui neste canal Fatos Verídicos Eu sou Doni Rodrigues, a qual vamos juntos tentar entender um assunto muito polêmico que está acontecendo aí nas redes sociais O pastor de nome Carlos Moisés, depois de se envolver em uma polêmica em que cantou-se no púlpito de sua igreja uma música do roqueiro Raul Seixas Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez O pastor Carlos Moisés resolveu inovar, realizando-se um novo tipo de batismo Um batismo mais a vontade, tem gente que não gostou disto não, hein? Não temos que dar satisfação a essa pessoa, quer gostar, goste, não quer, tem quem goste Ah, se você já achou interessante o assunto, não esqueça de deixar aqui o seu like Ah, também não se esqueça de compartilhar conosco este vídeo Também não se esqueça de deixar o seu comentário lá abaixo para nós prosseguirem com estes debates E vamos lá para a matéria Todos os evangélicos que conhecem a Bíblia sabem que o batismo é um rito de passagem Ou seja, a pessoa deve ser batizada nas águas para remissão de pecados e que torna para Cristo uma nova criatura Há diversas formas de batismo O batismo por imersão, aspersão, batismo em rios, outros em piscinas O que não pode é o futuro fiel passar, seguir uma igreja sem antes passar pelo batismo primeiro E foi neste sentido de morrer para o mundo e nascer para Cristo que um pastor resolveu causar uma situação que deixou os cristãos decepcionados Tudo porque o pastor de nome Carlos Moisés aparece dentro de uma piscina bem à vontade, batizando duas pessoas O que chama muito a atenção não é o batismo em si e sim como eles estavam vestidos, conforme o vídeo nos mostra No vídeo o pastor Carlos desunga dentro de piscinas com outro irmão batizando duas mulheres que aparentemente estão de biquíni Ou seja, o uso de túnica batismal tradicionalmente usada pelas maiorias das igrejas evangélicas Parece não ter mais importância na igreja de Carlos Moisés E isto para nós cristãos é uma vergonha Quando se trata de um assunto sério assim como o batismo nas águas Deus faz o que quer com quem quiser, a hora que quiser e do jeito que ele quiser Acho sim que na minha opinião não podemos ficar por aí brincando com coisas de Deus Já pensou se esta moda pega? As coisas vão ficando cada vez mais piores Um relaxo tremendo com as coisas espirituais de Deus Onde será que está o respeito da nossa pessoa para com o nosso Criador Senhor e Jesus Cristo? E lendo a Bíblia nós nos deparamos com o livro de Lucas 17 Quando o próprio Jesus disse aos seus discípulos É impossível que venha escândalo Mas ai daquele por quem fierem Esta atitude tomada pelo pastor na minha opinião é muito vergonhoso Porque as coisas de Deus é séria Mas eu sou sério, viu irmãos? Sou sério, tá? Pensa não Sou muito sério E não pode ser feito de qualquer maneira Sem no mínimo respeito à pessoa de Deus Que respeito Isaías tinha De andar pelado três anos pregando Você já pensou? Peladão Ei, porque Deus O momento do batismo É o momento que tem que se tratar de um momento sério Com orde Com decência Pois ali se trata de almas Que estão se entregando a sua vida A Jesus Porque a Bíblia diz que todas as coisas colaboram Para aqueles que temem e amam a Deus Todas as coisas juntamente Tanto o bem como o mal Colaboram conosco Pensou, amigos? Se esta moda pega Onde iremos parar? De repente você é informado Que tal igreja está realizando Um evento batismal E a informação que você recebe É que algo estranho Está acontecendo por lá Ou que algo surpreendente Está acontecendo neste local E você imediatamente Corre lá para assistir Ou muita gente Corre lá para assistir E é chocado Quando chega no local Encontra-se lá Um pastor de sungão Encontra-se uma fila de pessoas Mulheres saindo Das águas Batismals Todas de biquíni Semes nus Com certeza Se esta moda pega E se todos Passarem a seguir Esses métodos De falta de respeito Às coisas de Deus Chegando lá Vendo uma fila de pessoas As futuras fiéis Saindo das águas Do batismo Todas de biquíni É meus amigos Até dá para imaginar O quanto é vergonhoso Isto aos olhos de Deus E prazeroso Aos olhos dos homens Se a moda pega Na minha opinião É vergonhoso Porque as coisas de Deus É séria E não pode ser feita De qualquer maneira Então não seja chato não Eu sempre falo Que eu quero pecadores Vendo na minha igreja E com o tempo A palavra vai Transformando eles No jardim do Éden Após Adão e Eva Pecarem comendo Do fruto proibido Deus apareceu Ao casal Que viviam nus Ele criou-os Em veste de peles De animais Rejeitando-os As vestes Que eles mesmos Fizeram De folhas de árvores E agora viver nu Foi para Deus Algo perdido Pelo pecado deles E ao cobri-los Foi uma forma De preservá-los Na terra Que estavam A sua frente Para que um dia Eles tornassem Ser no céu Que sempre eram Seres humanos Nus Bem Quem sabe Este é o significado Mais positivo Sobre o uso De roupas Isto é Deus ordena O uso Das roupas Para testemunhar A respeito Da glória Que nós um dia Perdemos Através de nossos pais E ao retirá-las Ou andar Bíblicamente Sêmeis nus É aprofundar No pecado E continuar Se rebelando Contra Deus Uma implicação Prástica Isto é Que a nudez Pública Hoje Não significa Um retorno A inocência E sim Contra A realidade moral Só lembramos Que o pecado Não está Em vermos Pessoas peladas O pecado Está na concupiscência Que significa Um desejo Demasiado Ou seja É quando O desejo Passa a lhe dominar E você Se torna Escravo Dele Como por exemplo Os índios Ou as pessoas Que frequentam Praia de nudismo Eles andam Pelados E não são Desenfreados Em seus desejos Carnais Para eles Isso é Totalmente Normal E natural Isso porque O fato De uma pessoa Ser fraca Não significa Que todos Também Sejam fracos Vemos Que cada ser humano É diferente Um do outro Tanto em estrutura Física Ou quanto Psicológica E aí amigos Este foi o nosso Vídeo de hoje E se você achou Interessante Então não se esqueça Deixa aí o seu like Para nos ajudar No canal E também Se você ainda Não é um inscrito Se inscreva aí No canal E que Deus o abençoe Aí pela colaboração Por vocês Terem assistido O vídeo Até o final E ter deixado Aí também Seus comentários Para nós Continuarem Aí o debate Deste assunto Polêmico E também Colaborem Compartilhando O nosso vídeo E um forte Abraço A todos Até um próximo Vídeo Aqui estaremos Nós Aí estará você Se Deus Quiser Ejem E aí E aí Legenda Adriana Zanotto